A atriz Cleo Pires revelou que sofre de uma compulsão alimentar que faz engordar pelo menos ali 20 quilos. Esses transtornos afetam muitas pessoas, só que tem tratamento, olha só. Nas redes sociais, a atriz Cleo sempre falou abertamente sobre as variações de peso. Mas agora ela também revelou o motivo. É a compulsão alimentar, que já fez a artista engordar 20 quilos no passado. Quando eu vi, eu estava há duas semanas com o pé enfiado dentro do açaí, com a leite condensado, faria lácteos, todos os dias, sem parar, de manhã e de noite. A atriz disse que resolveu se tratar quando chegou no limite. Quando eu cheguei no fundo do poço mesmo, que eu não conseguia fazer um call, porque eu não conseguia acordar. Quando começou a atrapalhar muito o meu trabalho, que é a coisa mais importante para mim, eu falei, não, não, vou ter que fazer alguma coisa, porque senão, como é que eu vou viver minha vida sem meu trabalho? Mas como identificar que o consumo exagerado de alimentos pode representar um perigo? Comer doces várias vezes em um dia ou exagerar no churrasco no fim de semana, tudo bem, acontece. Esses deslizes podem ser cometidos por qualquer pessoa. Mas a compulsão alimentar, segundo os especialistas, é bem diferente. A compulsão é um transtorno que faz com que a pessoa coma quantidades exageradas de comida em um curto espaço de tempo e, mesmo assim, ela não se sente satisfeita. Ela não consegue controlar o impulso e pode comer um bolo como esse, por exemplo, durante uma crise. Logo depois, ela sente arrependimento e fracasso. Nos dias seguintes, tenta se privar de comida, até que uma nova crise acontece. E esse pode ser um ciclo sofrido e difícil de sair. Gisele já chegou a engordar mais de 30 quilos por causa da compulsão alimentar. Ela foi diagnosticada em 2017, depois da morte do irmão. Eu senti um vazio, na verdade. Então, eu comia e aquilo nunca me deixava satisfeita. Gisele diz que comia escondido da família e já chegou a ingerir, de uma vez só, seis pedaços de pizza e um bolo inteiro. Só que aí eu não ficava nesse pedaço de bolo, que nem refrigerante. Eu não chegava no final do dia, eu tinha tomado dois litros de refrigerante. Uma coisa que eu nunca gostei, nunca tive hábito, na verdade, de tomar. Os momentos de crise podem ser desesperadores. Quem tem compulsão alimentar muitas vezes sequer sente o gosto dos alimentos. No momento que ele está tendo a crise, ele está, vamos dizer assim, num surto, né? Quando você está em surto, você perde um pouco a parte cognitiva. Você perde um pouco aquilo que você tem de controle sobre aquilo que está acontecendo. Muitas vezes ele não sente o sabor, não sente o gosto da comida. Hoje, Gisele faz tratamento com médico, nutricionista e psicólogo. Já perdeu 10 quilos e voltou a sentir saciedade. Já consegui controlar a compulsão, estou conseguindo chegar no objetivo que é o peso. A compulsão alimentar pode estar ligada a transtornos de ansiedade. Por isso, a avaliação médica é fundamental. Busque uma ajuda para que faça, feche o diagnóstico desse tipo de compulsão, desse tipo de desvio, de transtorno, de comportamento, para que tenha um tratamento mais adequado.